Graças e paz, queridos. Amém? Tudo tranquilo por aí? E em casa? Bem, tá bem? Louvado seja Deus. Acho que seria necessário me apresentar, mas parei assim mesmo. Sou José Marcelo, diácono há mais de oito anos nessa casa. Amém? Sou esposo da Maria de Fátima, tenho por filho Fernando e Jailton. E estamos aqui, lutando, remando, sem deixar com que a peteca caia também. Amém? E sirvo com muito orgulho essa casa. Tenho tentado servir também com honestidade, com lealdade aos nossos pastores e família. Nós vamos meditar hoje sobre família. Não é bem sobre família, mas sobre cuidar dos seus. E eu falo desde já, viu, que é responsabilidade muito imensa, porque os que vieram aqui arrebentaram com a boca do balão. Eu não pude vir todas as quintas-feiras, mas eu ouvi de casa, assisti em casa, né? Que é algo que não é legal. Culto não se assiste, tá, irmãos? Culto se cultua. Culto pela televisão não é a mesma coisa. Mas, eu tenho meus motivos, mas cada um que veio aqui, louvado seja Deus pela vida de cada um, sabe? Claro que aqui ninguém está disputando quem pega melhor ou quem pega pior, não é isso. Mas foram realmente, cada um que subiu aqui, foram usados por Deus. Tenho certeza disso. Porque foram palavras que me edificaram, mesmo eu estando em casa. Eu peço que você fique de pé. Pra que a gente medita aqui, apenas num versículo. E depois nós vamos meditar em outros mais. Cuidar dos seus, cuidar principalmente dos da casa, é algo que não é fácil. Quem é pai, quem é mãe aí sabe. A dificuldade que nós estamos enfrentando nesse mundo tão pós-moderno, em realmente estruturar uma família alicerçada naquilo que nós acreditamos ser a verdade. Com tantas ideias, com tantos pensamentos aí fora, a cosmovisão mundana a respeito de família, de cuidar de pessoas. Mas uma pergunta fica, qual é a cosmovisão bíblica? Porque a cosmovisão bíblica não é simplesmente um conjunto de ideias, mas de verdade. A cosmovisão lá fora é várias ideias. Pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Enfim, mas e a cosmovisão bíblica? O que ela diz a respeito disso ou daquilo? Isso é que nós devemos pensar antes de agir. O que a Bíblia me diz? O que está escrito? Não é o que diz lá fora. Não é o que me falaram, fulano, um A ou B. Por mais que a pessoa ainda seja uma pessoa intelectual, estudada, tenha seus diplomas. Mas a pergunta que nós precisamos fazer sempre é, o que está escrito? É por aqui que nós temos que nos guiar. É por aqui. Em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Enquanto você procura, eu abro o copo d'água. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, e o versículo 8. Olha só o que diz. Todo mundo acharam? Todo mundo achou? Todos acharam? Amém? Eu vou ganhar um pouco de tempo. Não deixe de procurar, mas eu vou ler assim mesmo, tá? Versículo 8, de 1 Timóteo, 5. Diz assim, Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e, especialmente, dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Ora, já começa advertindo já. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e, principalmente, dos da sua própria casa. O que é cuidar? Você tem cuidado dos seus? Você tem cuidado daqueles que Deus colocou em sua vida? Às vezes, não é nem família sua, não é filho seu. Seja um amigo, ou talvez até um filho, não biologicamente, por exemplo. Minha esposa tem dois filhos, sou padrasto deles e tenho eles como filho. E, por incrível que pareça, eles me respeitam como se fossem um pai. E olhe que... Você pode sentar, tá, irmãos? Perdão. E olhe que a nossa relação entre padrasto e enteado é melhor do que certos pais e filhos que eu tenho visto nesse decorrer da minha vida, entendeu? Tenho 20 anos com a minha esposa. É o meu único casamento, graças a Deus. E espero que seja o único mesmo. Estou muito feliz, satisfeito. E a nossa relação entre pai e filhos, cara, Deus tem me surpreendido nesses 20 anos. Me surpreendido. Pode acreditar. Sem demagogia nenhuma. Como Deus tem me dado graça, me capacitado para ser o pai que eles não tiveram. Mas isso não é tão fácil assim como parece. E principalmente quando você assume a posição de um pai, sendo que os filhos não são seus, biologicamente falando. E Paulo aqui está falando para Timóteo. Ora, você precisa cuidar. Isso é para a igreja também, gente. É para nós. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E como que é possível, irmão? Como que é possível, José Marcelo, cuidar? Está tão difícil. O meu irmão da esquerda, ele é tão chato, tão complicado. Não a minha esposa, meu filho. Pense num menino. Pense numa mulher. Pense numa esposa. Ou vice-versa. Como está difícil? Mas uma coisa eu aprendi que, na vida nossa, nada está relacionado diretamente a mim ou a você. Mas sempre ao outro. O evangelho, não sei se você percebeu isso, me perdoe pela minha ignorância. Tenho pouco conhecimento. Mas o que eu enxerguei no evangelho, a não ser outra coisa, foi isso. Sempre o outro. O outro, o outro. Porque amor não é, sabe, falar sobre amar a si mesmo. Amar, amor, não é sobre mim. Não. É sobre o outro. Jesus, quando foi à cruz do Calvário, fazer o que fez, derramar seu sangue por nós, sim. Mas, na verdade, foi por causa do Pai. Não foi por causa de mim, de você. Foi por causa de uma orde do Pai. Era propósito, era um plano. Tudo está ligado ao outro. Então, é necessário que eu e você atentos para isso. Sempre Deus vai colocar pessoas para você cuidar. Ah, não, eu vou me cuidar primeiro. Sim. No decorrer desse cuidar da pessoa, você também estará se cuidando. Porque quantas experiências você não vai adquirir, vai ter, nesse cuidar? Eu tenho 36 anos, ainda que não pareça, tá? Mas, quantas coisas eu já vi? Eu tenho, acho que, 16, 15. Vai dar quanto? Eu me converti em 2017, 2007. Dá quanto tempo? 15 anos, não é isso? Isso. Tenho 15 anos de convertido, de crente. É pouco tempo também. Mas, quantas coisas eu tenho visto. Quantas coisas. E uma coisa que eu observei, primeiramente, para que nós possamos ajudar o próximo, cuidar do meu irmão, cuidar dos meus, principalmente, é que eu preciso andar em temor. Nós precisamos andar em temor do Senhor. E o interessante é que, na lida, temor não é algo que eu adquiro, assim, que eu vou caminhando e vou conquistando, entendeu? Não. É de Deus. O temor do Senhor, ó, não é nosso. É algo que Deus põe na gente. Coloca em mim você. Então, pressupõe que, se você é um crente em Cristo, Jesus, você tem temor. Porque Deus colocou esse temor em você. E como você tem andado diante desse temor? Porque o que é temor, Zé Marcelo? É medo? Sim. Mas, na verdade, não é um medo que te apavora. É um medo que, na verdade, te atrai com respeito ao Senhor. Nós precisamos conservar esse temor do Senhor. Porque se nós não tivermos esse temor do Senhor em nós, nós não conseguiremos cuidar de ninguém. O temor do Senhor é o princípio. Tanto que o temor vem com consequências. Se eu sou uma pessoa que tem o temor do Senhor, então, eu sou sábio. Eu começo, porque é o princípio, né? Eu começo a ter a sabedoria. Eu já não vou agir mais como eu agia antes. As minhas ações já começaram a mudar a partir daí. Porque o temor do Senhor está em mim. Então, no princípio, eu já começo a ter sabedoria. Porque eu não era sábio. E precisamos ter o temor do Senhor. E como precisamos? Se você lê em Salmo, quer que você venha comigo? Vamos folhear um pouquinho a Bíblia. E é bacana ouvir esse barulho. Isso é muito interessante. Aprenda a ouvir esse barulho e amar ele. Eu sei que nós estamos na era, né? Nessa era tão aí pós-moderna, onde tudo é no dedinho, telas e por aí vai. Vamos folhear. Salmo 112. Salmo de número 112. Versículo 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Bem-aventurado! Aquele homem que outrora não conhecia Deus, agora conhece, tem o temor do Senhor, ele é um bem-aventurado. Ou seja, ele é um homem feliz. E como, José Marcelo, que eu vou conduzir os meus, aqueles que Deus tem colocado em minha vida, se eu não tivesse temor? Porque a partir do temor, eu sou feliz. A partir do temor, eu começo a ter sabedoria. E eu preciso conduzir minha família, os meus, com temor. Porque assim, então, essa minha alegria, que hoje eu tenho no Senhor, irá contagiá-los. E como nós precisamos, irmãos, cuidar dos nossos, no temor do Senhor? E como nós precisamos? Há uma geração muito esquisita, irmão. Chegando aí. E nós precisamos preparar os nossos. Irmãos, eu não sei daqui a 5, 10 anos o que vai ser disso, sério. Eu não sei se você pensa sobre isso, tá? Não sei se é um crente meio assim, igual a mim, que de vez em quando para no mundo de Bob, meu, e fica pensando. E às vezes sobre coisas que, às vezes, sabe, era para ser costume de um crente. Por exemplo, pensasse no céu hoje, você? Responde para você mesmo. Você pensou no céu hoje? Hoje, hoje. Você acordou, tal, e você, ó, um dia eu vou para o céu. Um dia eu vou morar na grande cidade. Você pensou sobre isso? Teve gente até que regalou o zói para mim aqui agora. Pois é. Você está achando que a sua vida vai ficar aqui. Você está achando que você vai ficar para a semente. Nós estamos esquecendo, sabe, do que é verdadeiro. Paulo chega a chamar os crentes de miseráveis, porque pensa em Cristo só nessa vida. Nós não devemos conduzir os nossos irmãos pensando somente nessa vida. Não. começou a briga feia aí. Daqui a uns dias vai ter... Já é, né? Vamos votar. Vocês estão vendo aí a cachorrada que é? Perdão a palavra, mas é. A bobageada que é. E crente entrando nessa aí, entendeu? Esquerda, direita, ou sei lá, a frente atrás, não sei. Aí a pergunta é, o que você viu nas Escrituras a respeito sobre isso? O que a Escritura te falou e você está falando para a sua família a respeito disso que vai acontecer daqui, não sei se é domingo agora ou domingo que vem, não sei. Você vê como eu estou preocupado com isso? Tem gente brigando por causa disso. Tem pais de famílias, mães, brigando por causa disso. em vez de se preocupar em conduzir os seus, a sua família, aquele que Deus colocou em sua vida, no caminho dele. Em cuidar dos seus, está cuidando daquilo que na verdade o Senhor não chamou para cuidar. Está faltando temor, irmão, na gente. E como está faltando, irmão? Sabe por que você peca? Te faltou temor nessa hora. Você não vê Deus mais como aquele Deus do Velho Testamento, que vai lá e mete fogo na cidade. Até que ele não faz isso mais. Mas já tem um fogo preparado, irmãos. E você não deve servir a ele com medo desse fogo que já está preparado para Satanás e seus seguidores. Você não tem que servir a Deus com medo disso. Tem que servir a Deus com temor, ou seja, com reverência. com respeito e total reverência. E conduzir a sua família nisso também. Salmo 111, está aqui bem pertinho, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência. Todos os que o praticam, o Senhor, o seu louvor permanece para sempre. Aquele que pratica, irmão, a sabedoria vinda do temor, ele permanece para sempre. Ó, irmão, mas nós vamos morrer? Sim. Iremos morrer. Mas há uma vida melhor do que essa, meu querido. Há uma vida melhor do que essa. Onde que Paulo chega a dizer que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem sequer chegou ao coração do homem o que está preparado para nós. Aleluia. Cara, isso é magnífico. Eu irei para um lugar, eu irei para um, sabe, para uma terra, para uma cidade a qual ninguém nunca viu. Não. E diga-se de passagem, sem merecer, porque eu não mereço. Você merece? Porque se você merece a salvação, merece para essa nova terra, esse novo céu, parabéns, você é fera. Eu não mereço. E um dos pontos que você vai perceber que você tem temor do Senhor é quando você reconhece quem você é e que você não merece. Não é merecedor dessa graça incondicional. Então, precisamos nos atentar a cuidar dos nossos. Como, irmão? Temendo, levando a eles esse temor do Senhor. Levando a eles esse temor do Senhor. Como nós precisamos, irmãos, falar sobre o temor do Senhor. Deuteronômio 5,29. Olha só o que diz. Se você é um crente bereano, vai aí conferindo, tá? Conferindo. Eu vou lendo aqui. 5,29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me tivessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Como que você vai guardar, irmão, os mandamentos do Senhor? Como que você vai guardar os preceitos, os valores de Deus se você não tiver temor? Eu acho que eu vou dizer que é até impossível. Se você não tiver temor de Deus, se você está andando nessa vida tão promíscua, tão medíocre, mas tão medíocre do que ele já poderia ser sendo crente, me perdoe, meu irmão. Me perdoe. Você perdeu o temor do Senhor. Você perdeu o temor do Senhor. Um dia, certo ano, eu enfrentei uma luta pessoal, minha, interna. Nunca contei isso, vou contar aqui hoje. Contei esses dias na casa de uma irmã e eu tentei ser forte. Esqueci o lenço. Vai que aparece um cisco no olho, né? Entenda meio emotivo ultimamente. Eu me cobrava demais. Pessoas falavam que eu era homem de Deus. Até chegaram a dizer assim, aí, futuro pastor, tal, sabe? Como que a gente tem que saber lidar com elogios, irmão? E tem gente que não sabe elogiar, infelizmente. Só que não é a intenção da pessoa. E eu comecei a me cobrar demais porque eu não era aquela pessoa que eles falavam que eu era. Porque eu olhar para você e você é homem de Deus, claro que você é, Deus te chamou, você é homem de Deus. Mas tem hora que isso vem como uma cobrança, sabe? Homem de Deus, não sabe quem eu sou. Não trabalha comigo. Não está na minha casa. Isso era uma cobrança, sabe? Que na verdade não deveria fazer. Eu estava exagerando, comigo mesmo. E eu comecei a ter certos sintomas de depressão. Pelo que eu, um pouco eu entendo, que eu leio, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ler, né? Estou vencendo meus desafios, minhas superações. Nunca li um livro na vida. Ano passado eu escolhi três. Esse ano já vou lendo cinco, é seis. Já estou no sétimo. Então, assim, estou mudando os hábitos. Estou velho já, né? Trinta e seis. Depois dos trinta, a gente começa a ter mais maturidade. Diz o povo que é assim, né? E eu comecei a me cobrar demais. Poderia ser melhor. Tem que fazer isso melhor. Porque eles estão falando. Porque é assim, é assado, tá? E eu li um livro de... Acho que é Dea Triste, Burrofe, o nome do homem. E no final, ele tem uma fala lá, sabe que, poxa, aquilo lá me martelou. Eu não vou lembrar exatamente do que ele falou lá, a frase. E ele começou a falar sobre isso. a respeito do que dizem que eu sou. Será que eu sou o que dizem? E começou a dizer. E aquilo foi... No final daquele livro, eu digo, nós, estava só o caco. E eu comecei a ficar triste. Eu comecei a esfriar. Eu comecei a desanimar. Comigo mesmo. Só que eu não podia demonstrar para a esposa, para os filhos. porque... Eu sou fraco, mas... O que foi que Jesus disse para Josué? Ser forte e corajoso. Porque, irmão, se eu estiver bem, minha família vai bem. Se eu estiver mal, principalmente minha esposa. Olha como ela me conhece. Acho que tem hora que ela me conhece mais do que eu mesmo. E eu comecei a me cobrar demais. E aquilo foi, sabe? A oração já não era mais a mesma. Os estudos. Eu deixei de ler. Aquele intuito que eu estava para ler, sabe? Foi caindo. Até que um dia, uns irmãos chamaram para orar em uma casa, juntar três pessoas, quatro pessoas. E lá eu desabafei. E pedi oração. Porque sabia que eu mesmo estava me matando. Essa cobrança besta que a gente arruma. Essas vozes do inimigo, de Satanás, para querer nos derrubar. Oração tem poder, irmãos. Porque eu sabia que Deus me chamou para cuidar de três pessoas. Fátima, Jailton e Fernando. E não tem para onde correr. Irmão, vou até, sabe, está fora da minha mensagem, mas vou falar. Você aí que você é estudada, tem um melhor salário do que o seu esposo, sabe? Talvez você até sustenta a casa melhor do que o próprio esposo. Está ajudando, está... você depende dele. Você não é independente, tá? Esse negócio está sobre a nossa cacunda. É sobre nossos ombros que está essa responsabilidade. Não é sobre você, não. Sinto muito te falar. O pecado só se consumou lá no Éric depois que Adão comeu. Não foi quando Eva comeu, não. Eu, no meu mundo fantástico de Bob, penso comigo. Se ele não tivesse comido, não tinha consumado aquele pecado. não teria acontecido o que aconteceu. Porque está sobre nós, homens, esse peso. Tanto que Jesus falou assim, ou melhor, Paulo, né? Perdão. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Ah, como isso pesa na cacunda da gente, irmãos. E você, mulher, já fica. procura entender seu esposo. Procura entender seu esposo. Você é auxiliadora. Está lá em Gênesis. Eva foi feita, foi tirada da costela do homem para ser auxiliadora e não para ser, sabe, amandante, a cabeça. Não. Está sobre você, macho. E é você que tem que levar sua família, sua esposa em temor do Senhor. Se ela está fria, ou esquenta, acenda uma areira, não sei o que você vai fazer. Vai buscar lenha. Ou em fogo, literalmente falando nela aí, para ela queimar a pele, sei lá. Aí a senhora vai sentir o que é fogo na vida. Enfim, mas é você. Não deixe para o filho, não deixe para a esposa, não. Não terceiriza isso, não. Precisamos, irmão. Provérbios 16 fala que melhor é obter sabedoria. E como se obtém sabedoria? Através do temor do Senhor. Aí a gente vê aí um tanto de homens, pais de família, sem sabedoria, perdendo emprego, faz sim, por bobagem, porque não tem sabedoria. Por quê? Está faltando temor. Quanto mais temor, mais sabedoria. E quanto mais temor, mais sabedoria, você busca isso em Deus. porque é preceito. Você vai obedecer seus mandamentos. Precisamos, irmão, voltar a temer o Senhor e clamar a Ele. Nós pedimos a Deus tudo quanto há, irmãos. Mas o que é necessário nós esquecemos de pedir. O povo ruim ruim que somos nós. Nós somos esquisitos demais. A gente pede carro, a gente pede casa, a gente pede emprego, a gente pede tudo quanto há. Promoção, enfim. Mas o que é necessário, o que é fundamental, prioridade, que era para ser, ou pelo menos assim, eu imagino, nós não pedimos. Nós não pedimos. Esses dias eu passei por uma na emprego. Liguei o microfone. Passei por uma no emprego. teve um negócio para líderes num sábado aí. Isso, isso. Uma reunião para líderes. Não é melhor, né? Isso. Café, liderança. E estava eu em casa, sem carro, porque ter filho é isso, está em mão também, viu? Ô, coisa boa. Você acorda, eu trabalho à noite. Quando eu acordo, cadê o carro? Não, fulano saiu. Eu liguei, eita. Vocês sabem quem é, né? Vai gostar de carro. Estava eu sem carro e lembrei, ó, tenho o trem da liderança. Vou participar. Faz tempo que eu não vou nesse negócio. E fui. Mas como é que eu vou? Liguei para um irmão, não atendeu, liguei para o outro. Eu digo, ó, cara, eu vou ficar sem ir. Mas o trem é tão de Deus que eu vim a pé. Lá do Chico Miranda, José Paulino, 40 minutos. Quase 45, na verdade. E cheguei aqui atrasado, mas cheguei. Aí inventaram uma dinâmica, uma brincadeira. Pegaram o triste de um papel, tinha que ser aquele papel, né? E por José Marcelo. E escrito alguma coisa lá, perdão, não sei o quê, blá, 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 e foi distribuindo, foi distribuindo, distribuindo, distribuindo. Quando chega no meu, eu vou lá, escolhi, esse não, vai ser esse. Não, vai ser esse aqui mesmo. Eu pego, tá lá, perdão. Crente não pode deixar de praticar aquilo que é de crente, irmão. Não pode. Se você estiver há muito tempo sem praticar tal coisa que é de crente, Deus vai fazer você usá-lo. Pode ter certeza, vai. E aí, eu estava uns três dias emburrado assim. Parecia, tá tranquilo, mas emburrado com um rapaz lá na empresa. Ele me insultou, me chamou, vem cá, ah, tá, as bobagens, né? Eu digo, eu, vou lá nada, tem medo. Sou nordestino, vocês sabem, né? Nordestino não leva desaforo para casa, mas, eu sou crente. Então, deixei o crente falar mais alto. Não olhei mais as mensagens no telefone, mandei uma mensagem para o chefe dele, cuida de fulano e tal aí, tá aí, falando bobagem no telefone, não quero nem ver mais. Ah, o que foi que ele mandou aí? Resumindo, mandei um print e tal. Só que aí, aquilo me pesou, né? Porque eu achava que eu não tinha culpa nenhuma, eu não fiz nada, só apenas falei no rádio algo que ele não gostou. Aí, ele insultou lá no rádio, isso na empresa. Eu fui, tentei maneiro, calma, amigo, tranquilo, o que é isso? Fica tranquilo aí, só falei isso aí, nada de mais. Aí, ele achou pouco no rádio e mandou aquela baboseira no telefone. Aquilo me encheu até no zói. Aí, passei uns três dias sem falar com esse camarada. Tentei falar com ele, não quis falar comigo. Mas crente tem que pedir perdão, né? Se você despreza o perdão, irmãos, você não foi perdoado. Se você não pratica o perdão, Deus vai fazer você praticar. E se você não quer praticar, eu acho que eu vou pela Bíblia. Só perdoa quem é perdoado. Aí, o papel era qual? Perdão. E eu vim aqui na frente com a minha cara preta e falei, joga no lixo ou na mochila? É assim? É, na bagagem. Aí, eu fui e falei, irmãos, eu estou uns dias aí, está assim, assim, assado, mas hoje, ó, hoje, eu vou jogar no lixo. Mas a minha vontade é jogar na mochila mesmo, deixa lá guardado. Confesso e deixo. Joguei no lixo. Passei mais uns três dias sem ir lá pedir perdão, rapaz. Até que um dia, topo ele lá fumando sozinho, eu diguei agora. Enchi o peito. Mentira, enchi nada não. E fui lá. Irmão, como que o trem é... Quer quebrar alguém? Pede perdão para ela. Cheguei lá. Ó, é assim, assim, assado, vim fazer isso. Para resumir, senão eu perco tempo aqui. É assim. Não, mas sabe o que acontece? Não, não precisa explicar não. Eu vim te pedir perdão, não sei se eu fui o culpado, você não vai com a minha cara, também não precisa ir. Realmente, minha cara não é bonita mesmo, só a minha esposa que acha. Então, assim, não precisa ir com a minha cara. Eu não tenho problema nenhum com você, nunca tive, não é agora que eu vou ter. Sou um homem velho casado, entendeu? Eu tenho dois filhos, acho que isso é coisa de criança. Então, me perdoa? Estendi a mão, pegou na minha mão, beleza. Queria se explicar, não, o erro foi meu. Assumi o erro. Meia hora depois, o rapaz me chama no rádio, que é meu irmão. Lá o pessoal me chama de irmão. Ele falou comigo. Pratica perdão, irmãos. E na família, no meio dos nossos, nossa, como nós precisamos praticar perdão. Jesus. Olha aqui cada cambada de crente que nós temos, irmãos. E tu é um deles. E você é um deles. Chato, burricido. Olha como nós precisamos praticar perdão. Mas voltamos para cá. Temor do Senhor, irmãos. Precisamos temer o Senhor. Segunda coisa. Ele fala de cuidado. Agora eu vou para o lado da família mesmo, de verdade. E aqui eu vou para o lado um pouco também dos filhos. Você tem cuidado dos seus filhos? Tinha um irmão aqui na igreja, ele falava assim, resistir ao diácono, e ele fugirá de vós. Você sabe que texto é esse, né? Mas ele falava assim, resistir ao diácono. Porque o diácono, irmão, ele é o olho que você não vê aí. está vendo tudo ali atrás. Porque o diácono, de uma certa forma, ele não vê o culto igual a vocês, sentadinho, prestando atenção. Ele está ali na porta, e vem aqui, volta lá, sabe? Vai contar o pessoal daqui a pouco, já contou. Ele está ocupado com alguma coisa, ele não está atento, literalmente, no culto, entendeu? Então ele vê tudo. Ele vê irmão que vem para a igreja, fica mexendo no telefone, em Facebook, WhatsApp, Instagram, né? Até vendo foto de mulher, que eu já vi. Aí, vou falar. Vem, já vi. O cara veio para a igreja, prestar um culto a Deus, e está mexendo na praga do Facebook. Será que ele não pode ver triste aquela mulher depois? Olha a mediocridade de culto que nós oferecemos a Deus, irmãos. Isso é sério demais, gente. E isso vai para os nossos lares. Seu filho está vendo isso. Nossos filhos estão em formação, gente. Nossos filhos estão em formação. Tudo que vem para ele, ou, ele... As crianças estão mais evoluídas do que nós, irmãos. A minha neta vai fazer quatro anos ainda, já sabe escolher vídeo no YouTube, pular, voltar, saltar, abrir, fechar. Três anos, irmãos. E nós estamos morrendo com esse trem aqui. Você não percebe, irmãos. Aí você vem para o culto, traz o seu filho, que é um coco, e deixa lá atrás para o diácono olhar. Esse dia eu fiz uma reunião com o diácono. E teve uns três ou dois que falaram, rapaz, tem que falar com o pastor, porque aqueles meninos lá atrás estão difíceis. E é filho seu. Filho de crente não é crentão, irmãos. Três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, sete anos. É não, irmãos. Eu achei bacana uma parte da tia Kenia que a partir de dez anos não sobe mais. Eu, não sou pastor, eu não sou pastor e nem quero ser o pastor de vocês. Nós estamos bem servidos, graças a Deus. Eu concordei com a opinião dela, com a ideia dela. Por quê? Irmão, dez anos, aprende coisa demais. Três anos aprende, imagina dez. O seu filho tem que sentar ao seu lado, irmãos. Você tem que ensinar essa criança a respeitar o que é um culto. Começa a ensinar essa criança, irmão, agora o que é um culto a Deus. Olha só o que diz aqui. Vamos para o texto? É melhor, né? Para ficar só na minha fala. Vamos para a Bíblia. Vamos lá. Vamos para a Bíblia. É o texto mais que todo mundo conhece. Provérbios 22. É isso? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu escrevi aqui também. Eu tirei o óculos. Eu acho que eu não estou enxergando. Zero e corre. Ficando velho mesmo. É isso mesmo. Provérbios 22, 6. Eu escrevi aqui. Tomar tempo. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança na onde? É o caminho ou é no caminho? Isso. Faz diferença, não faz? Porque se você ensinar um caminho é uma coisa. Ela vai sozinha. Mas é no caminho. Você está junto. A sua experiência vai contar para ela. É você que vai ensiná-la. É você que vai dizer para ela quais são as regras. Porque você conhece a Deus. Você tem temor de Deus. Você sabe os preceitos, os princípios do Senhor. Os valores de Deus. E quem é que vai ensinar para essa criança? É você. Então é no caminho. É no caminho, irmãos. Aí você traz seu filho, deixa lá atrás, dá uma praga no telefone a ele e ele fica lá aprendendo o que é cultuar a Deus através do telefone. Claro que não. Esses dias, eu vou falar, estava um rapazinho sentado ali, uma criança. Veio o outro e passou a mão na bunda dele. Foi. No popozão dele. Mas eu acho que ele foi bem ensinado em casa. Chapou a mão no outro. Homem, não passa a mão na bunda de outro homem, não, moço? Você está ficando doido? E o diácono viu. O diácono vê tudo, irmão. Resistiu ao diácono e fugiu da voz. Isso é sério, irmão. Para descontra aí, mas é sério, irmãos. Amanhã ou depois, eu vou contar outra também, vou contar, o pastor vai deixar eu pregar nunca mais nesse treino aqui. Isso faz muito tempo, tem uns três anos atrás, mais ou menos. Lá no Aprisco, tivemos um evento lá uma vez, de casais, se não me for da memória, e a minha esposa viu que as crianças estavam muito assim, só, não tinha alguém para tomar de conta, então nós somos diácono, diácono tem que estar pronto para tudo. Serviço. Falou que a serviço é nós. E ela foi e desceu, ficou com algumas criancinhas. Ela chegou no banheiro, irmãos. De criança, de homem. Sabe o que tinha lá? O que ela topou lá? Você sabe o que ela topou lá? Um com um calção abaixado e o outro com um pintinho duro. É sério, irmãos. Isso não é conversa, não. Minha esposa não ia mentir para mim, não. Pastor do céu. Contei para ele. O que é que eu faço? Conto, não conto, conto. É sério, irmãos. E você está levando na brincadeira, pegando um telefone, ensinando para o seu filho. Irmão, seu filho tem 10 anos, 9 anos, 11 anos. Ô, filho, ô, acorda. Ei. Vamos acordar, gente. Vamos acordar. É sério. E quem está falando aqui não é o pastor de vocês, não. É bom que eu passe até um dia sem mim aí, igreja. Vocês vão ficar com raio de mim mesmo? Eu posso, né? O pastor não pode. É sério, gente. Ensina a criança no caminho. Então, ô, e o interessante é que o texto termina assim, ó. Cara, eu vou pela Bíblia, olha. E ainda, quando for velho, não se desviará dele. Aí me veio uma pergunta esses dias, eu lendo esse texto, me preparando a mensagem. Eu disse, ó, Deus, então por que eles se desviam? Questionei Deus, aí. Eu não tenho esse direito, não, mas eu estou preparando a mensagem. Olha, a Bíblia fala que ele não desviará. Olha. E o interessante é que, voltando um pouquinho aqui antes, no primeiro ponto que eu citei, eu li aqui, Deuteronômio 5, 29, que no final diz assim, ó. Cadê, cadê, cadê? Para que bem... É, vou ler tudo. Quem dera que ele estivesse tal coração, que me temesse e guardassem todo o tempo, todos os meus mandamentos, para que... Presta atenção, presta atenção. Isso é velho testamento, hein? Para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre, irmãos. Vamos supor que você é um caldeireiro. Caldeireiro que mexe com peça, que traça peça, que usa nível, que usa, sabe? Usa um tanto de trem. Caldeireiro. Você está me ensinando a ser um caldeireiro. A traçar, a calcular. O que é que eu vou me tornar amanhã ou depois? Um caldeireiro. Ou não? Vamos supor que você é um eletricista. Você vai me ensinar alguns passos, claro. Mas isso aí já é outra coisa que tem que ir para um curso. E lá no curso você vai aprender a ser o quê? Eletricista. Então se você ensina o seu filho, no caminho, os preceitos de Deus, o caminho do Senhor, o que é que ele vai ser, irmãos? Um crente. E a Bíblia está me dizendo, para mim e para você, que ele não desviará, irmãos. É Bíblia. E por que eles estão desviando nossos filhos? Nós não estamos ensinando, irmãos. Aí fica aí um monte de irmãs chorando, um monte de pais chorando, tendo trabalho com o filho. Ah, meu Senhor, levar para a igreja não é ensinar. É totalmente diferente, irmãos. Totalmente diferente. Levar para a igreja é uma coisa, ensinar no caminho é outra. Só sobe menino que tem a partir de nove anos para baixo. Muito bem, eu achei bacana. E os de dez senta perto das mães. E eu vou começar a ser que não te amo agora. Vou ser bravo mesmo ali fora. Puxar pela orelha, senta aí perto do seu pai. E se o pai olhar para mim com a cara feia, eu olho também com a cara feia. que eu sou feio. Aí vai dar certo os dois, então. Ele vai ter que me amar na hora. Ele vai ter que me pedir perdão. Ou um ou outro. Acho que vou ter que começar a ser sério nesse negócio. Lá atrás. Pois é, ué. Resistir ao diácono, ele fugirá de vós. O que eu estou vendo é você trazer o seu filho esperando uma escolinha. E quando não tem, os diáconos se viram, os diáconos. Acho que eu já comecei a me empolgar. Eu estou até suando aqui. Isso é sério, irmãos. Quando eu juntei com minha esposa, para vocês que não sabem, o Fernando e o Jair, não são meus filhos biologicamente, já falei aqui. O Fernando tinha cinco anos. Cinco anos. Não pode estar falando, claro, da esposa, né? Porque não é bom ouvir pregar a palavra. Mas, sabe, eu sempre admirei a forma que ela criou esses meninos. Sério mesmo. Sempre. Hoje, nós não queremos nem usar a vara. A Bíblia fala sobre isso. Tem um texto aqui também. Depois eu vou ler. Irmão, se nós negligenciarmos a vara, irmãos, e a disciplina, ele vai virar o que está virando aí, irmãos. Esses dias, irmãos, lá vai eu de novo. Vou até chorar esse negócio. Eu conversei com um. Isso é sério. O irmão veio conversar comigo. Me chamou e disse, irmão, eu estou arrasado. Eu estou arrasado. Você não sabe o que meu filho aprontou, cara. Não, cara, e eu tentei com ele, levei para a igreja, fiz isso, fiz aquilo e tal. Não, pense. Tentei tratar da melhor maneira possível. Você não sabe o que ela aprontou comigo. Eu tentei imaginar, digo, olha, não gerou menino, não, né? Eu pensei, digo, olha, arrumou um e fez um menino. Não. Está usando droga. Isso é sério, irmãos. Seu filho amanhã pode usar drogas, irmão, porque você não ensinou ele no caminho, irmãos. E você está brincando e sem crente, parece? Está pegando um smartphone, dando na mão do seu filho para ele ficar entretido. Porque eu não quero ter problemas, eu quero ter paz. Tem um tanto de pai aí, levando seus filhos para a creche, irmão, deixando o dia inteiro na creche. Aí o menino vem com maus costumes. Esse dia minha neta foi para a creche. A mãe fez um penteado. Ah, que coisa, irmãos. Uma criança de três anos. Três anos. Você acha que o pessoal da creche está preocupado com o seu filho? Você acha? Ah, não. Na creche eles vão cuidar bem do meu filho. Né? Foi para a creche com o penteado. A bendita da professora falou que o penteado estava feio. O que aconteceu? Três anos. Olha a mentalidade da criança. Três anos. Vai fazer quatro agora. Acho que esse mês, parece. Não, mamãe. Não quero esse penteado. Aí você encontra mais dificuldade para ensinar o seu filho. Para educá-lo. Porque você começa a terceirizar. Aí os terceiros. Vai falar que está feio. Aquilo está em formação. Vem rapidamente na mente daquela criança. As crianças estão evoluídas. Vocês sabem disso? Então. Porque uma criança de três anos mexendo nisso aqui sem olhar o manual. Não, mamãe. Quero não. Está feio. É feio. Quem falou que é feio, minha filha? E nós estamos levando na brincadeira, irmãos. O pastor sempre fala aqui. Se nós não investimos o mundo está investindo. E se na criança, moço, nesse caminho, vai junto dela. Esse irmão falou que cuidou do seu filho. Fez de tudo. O que faltou? Se a palavra diz que ele não desviará, por que ele desviou? Não quero aqui culpar o irmão, mas nós precisamos assumir a nossa passada de culpa, irmãos. Fernando veio ter um telefone, eu acho que tinha 12, eu era 13 anos. De idade. Claro que naquela época também nós tínhamos vivendo uma vida só Jesus na causa. Minha mulher teve que trabalhar, ganhou duas eras de disco por conta disso, sabe? Nós não tínhamos condições para isso. Sonny Erikson, um pratinho, infravermelho. 13 anos. Não durou muito, não. O ladrão foi lá e catou, levou também. 13 anos, irmão. Hoje eu vejo criança aí com 5, 6 anos que está com o tablet na mão, smartphone. Ô, irmão, me perdoe, mas eu vou falar, irmão, tá? Se você vai me amar ou não, aí é problema ser eu com Deus. Você vai ter que me amar de um jeito ou de outro. Eu estou na palavra de Deus. Eu não estou falando aqui jargão meu próprio, não, não estou não. Eu estou falando nem a palavra de Deus. Se a Bíblia diz se eu ensinar meu filho no caminho que deve andar e quando ele crescer não se desviará, eu estou com a palavra não desviará. E se está desviando é porque nós deixamos a desejar. ponto final. É nós que estamos deixando a desejar. Eu não trouxe nenhum lance agora, agora estou... Vai... É assim mesmo. É. E estão me filmando ainda aí, olha aí. Têm feio. E quando eu choro eu fico mais feio ainda. Vamos voltar para cá. Volta para cá. Vocês ficam rindo de mim ainda, né? Me ajuda não. Isso é sério, irmãos. Quem está me entendendo? Diz amém. Amém. Glória a Deus. Isso é sério. Colossenses 2, 2, 4. Esforça-me. 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 Para que eles sejam fortalecidos. Prossigamos em conhecer... Não, mas até foi isso aqui agora. Que seja fortalecido no seu coração. 2 Coríntios 10, 4, 5. Vamos abrir aqui. 2 Coríntios 10, 4, 5. Esse choro me atrapalhou. Isso, já pedi um lance mesmo. Muito obrigado, meu irmão. Eu amo sua vida, viu? Eu amo mesmo. Amou à primeira vista. Primeira vez que eu vi esse rapaz, eu vi esse homem de Deus. E não é que ele é mesmo. 2 Coríntios. Muito obrigado, meu santo, viu? Vamos lá. Já é nove horas, credo. Tempo passar rápido demais para quem está pregando, não é? 2 Coríntios 10, 4, 5. É isso mesmo, gente? Eu estou meio atrapalhado aqui. Eu pôo o óculos de novo. O choro não foi bom, não. Me atrapalhou aqui. Aleluia. Aleluia. Ei, nós precisamos levar nossos filhos, nossa família, a conhecer mais o Senhor, irmãos. Porque quanto mais você conhecer o Senhor, quanto mais nós conhecemos o Senhor, irmão, menos nós somos enganados. Mesmo nós seremos alienados, irmãos. Porque o mundo está cheio aí, estão querendo nos enganar, irmãos. Isso é fato, é claro. Não adianta você querer fechar os olhos ou tapar os ouvidos para não ouvir. Estão tentando nos enganar, irmãos. Isso é sério. Hoje eu vim no... Sabe? É cada coisa que a gente vê, só Jesus nem a causa. Eu vi uma mulher falando que é bacana, um homem... Olha só que trem do capeta. Presta atenção. É um podcast que tem três mulheres aí. Eu só vi só um pastor falando contra. Ah, é bacana, homem, sabe? Essa moda de hoje, os homens usando... Usando maquiagem, usando, sabe? Pintando as unhas. Eu digo, credo. Isso foi agora de tarde que eu vim. Aí citou o nome do cara, que eu não vou citar. Estou pregando a palavra, questão de ética. Bom, cada um tem sua vida. Mas é um desses famosos aí. Aí o pastor foi e mostrou uma foto do camarada. Misericórdia. Batom, unha, pintada, entendeu? Sabe? Ô, na maior. E tem mulher falando assim, é legal esse novo estilo. Bacana. Bacana, um diacho, filho. Vai pro quinto de carrego, um trem desse. Eu fui arrumar... Eu não, a minha mulher, por tanto insistir, que quis arrumar minhas unhas esses dias. Aí falou, passa uma base? Eu digo, é meu filho, naquele tempo, quando é mais jovem, sabe? Eu até deixaria passar, mas hoje, não é pra mim mais não, estranho. É uma base, é só um trem. Tipo um cintilante, que vai brilhar um pouquinho as unhas. Ficou bonitinho, hein? Eu disse, não, 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 tá bom assim. Eu vou pro basicão mesmo. Já arrumou, tá bom demais. Já tirou esses pelinhos que ficam assanhados, né? Eu acho que é só na mão de homem, né? Esse trem fica tudo assanhado aqui. É, tudo ribitado. Tá bom demais. Que moda do capeta é essa, irmãos? Leve seus filhos, leve sua família, irmão, a conhecer o Senhor. Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. E o interessante é que isso vai fazer com que a chuva seróide venha. Ou seja, a sua família, irmão, irá dar frutos. Seus filhos serão frutíferos. Porque virá uma chuva seróide sobre a sua família. Se você os ensinar no caminho do Senhor. Se você os ensinar nos preceitos de Deus. A chuva vai cair para fazer com que essa terra fértil que você preparou dê frutos. Aleluia! Que magnífico! E hoje, vai fazer um mês. Casamos o rapaz, o mais novo. E é sem jargão, irmão. Tudo é homem, graças a Deus. Tem uma netinha lá. O pai dela não tratava que nem mocinha assim, princesinha, não, irmão. Carinho, dar. Trabalha que nem um condenado, coitado. Para sustentar a menina. Para dar, sabe? Que não tem. Beleza. Mas esse negócio de tratazinho com... Trata... Vem para a igreja, traz ela aqui, ó. Pega aqui, meu filho. O dinheiro aí. Leve lá. Está ensinando, irmãos. O que é trazer uma oferta. Está ensinando, irmãos. O que é preceitos de Deus. Princípios bíblicos. Essa menina, quando ela crescer, ela vai entender claramente que há um fogo nela que foi instruído, que foi, sabe? Ensinado pelos seus pais. Que é o fogo do Espírito Santo queimando, sabe? De prazer, de paixão pela... A casa do Senhor, irmãos. Esses dias também, ela vem lá no YouTube, a mãe dela assistindo e falou, Minha igreja, mamãe. Essa aqui é a igreja dela, moço. Uma criança de três anos está entendendo que essa aqui é a igreja dela. Não, mas aí fulano pode pintar as unhas e tal. E é bacana. Vai pro quinto que te carrega um trem desse. Oxe, vai pintar a unha do meu filho lá na cara. Oxe, você está doido. Aí você vai ver o que é o José Marcelo meio invocado. Não, moço. Essas modinhas... Ô, irmão, sério, essa... Isso não é Bíblia não, tá? Mas, assim, essas modinhas aí, irmãos. Apesar que tem texto pra isso também. Tem texto. Irmão, nós precisamos de moderação, irmãos. Hora de decência, diz a palavra. Pelo amor de Jesus, aí. Está deixando o seu filho cortar cabelo, fazer o que quer? O irmão Fernando com 24 anos, irmãos. Pegava o meu carro. Dez horas da noite eu mandava mensagem pra ele. Pode perguntar a manhã dali. É pra estar em casa. Ele não quer nem saber. Pegou o meu carro, então vai a pé. Aí você chega às onze horas, meia-noite. Pode perguntar a ele, qualquer hora. Dez e meia. Cadê tu, moço? Está no culto ainda? Ué, que... Vou perguntar o Ian, ué. Está bom demais esse culto, é? Está doido ainda até dez e meia? Ah, mas você é muito chato. Pronto, eu sou chato. Seja você aí, bem bacaninha com o seu filho. Ele virou homem, casou. Aí escolhe você, amigão. Irmão, eu apanhei, foi de correr de sofá, irmão. Aquele sofá antigo. Pergunta à minha esposa se eu desonrei minha mãe alguma vez. Meu pai morreu aos 42 anos, irmão, de câncer. Pergunta à minha esposa quem foi cuidar do meu pai, irmão. Saí de uma cidade pra outra. Foi o ano que Deus mais... Vamos dizer assim... Como é que eu posso falar? Me deu experiência na vida. 2010, irmão. Perdi emprego. A usina não pagou as contas, não pagou FGTS. Ó, mexida. Fiquei três meses sem pagar aluguel, sabe? Ô, meu pai vai lá, pega um câncer no pulmão, morre em 2010. E o interessante é que no dia 13 do 4, 2010, se me for da memória. Foi isso mesmo, 13 do 4. Quando eu sentei no banquinho que eu trabalho com açúcar, trabalho na fábrica de açúcar, eu sentei, sete horas em ponto, a ligação. E olha que eu não tive muito exemplo do meu pai, não. Infelizmente, arrumou outra família, fez dois filhos. Estéfano e Filipe. E pelo que eu já fiquei sabendo, fico muito triste, infelizmente. Depois que eu vim pra cá, não vi eles mais. Não tenho rancor deles nenhum. Mas foi outra família. Nem por isso deixei de cuidar do meu pai. Nem por isso deixei de mudar de uma cidade pra outra. E aquela mulher tava comigo, irmãos. A mesma mulher tava comigo. Quando eu choro, ela chora. Quando eu ri, ela ri também. E pensa numa mulher que gosta de rir. Misericórdia. Nossa, até que exagero também. Entendeu? Ah, mas não pode bater mais. Ah, não pode beber mais não. Não bata não. Use na vara. Já que você não quer bater, então disciplina, amigo. Disciplina esse garoto seu. Disciplina essa sua família, moço. Tá sob sua cacunda responsabilidade. Eu já falei no início do culto aqui. Não vamos brincar não, irmãos. Não vamos ser cobrados por isso. As coisas tão sendo sérias. A gente tá brincando, parece, sabe? Acho que eu já vou até parar. Porque é nove e tantas já. Vocês estão tudo calados. Parece que não gostam da mensagem. Não sei. É por não usar a vara, a disciplina. É que nossos filhos estão ficando escravizados. Ô, irmão, e como estão? Nós estamos ficando escravizados? Nós, nós, nós. E uma delas é essa. Eu adiria outra ideia esse ano. Esse ano, graças a Deus, lá vai, devagarinho. Com humildade, com o passo do gado, com o passo de cada vez. Me superei na leitura. Não entro mais com o telefone no banheiro. Não entro mais. Ah, dá um meio, dá um tédiozinho, fica lá, pronto, leva um livro. É o que eu tô fazendo agora. Sério? Não leva o telefone mais pro banheiro. Acabou. Vou pro banheiro, seja fazer a opção um ou dois, leva um livro. Sento lá e vou ler. E ali eu leio duas páginas, leio uma, leio três. É melhor do que um telefone, não é? Porque o telefone eu vou ficar passando no Instagram. É isso que você vai ficar passando. Não vem me dizer que você tá lendo. Não, eu tô lendo em PDF. Não tá, não. Não tá, não, porque eu já li uns dois livros em PDF e eu prefiro ir pro livro mesmo. É chato. Tanto que eu tenho sensibilidade no zoinho, hein? Eu é quando fui criado como Nutella, mas eu tenho uma sensibilidade no zoinho. Meu telefone é praticamente escuro. Destrava, infeliz. 15% de luz só. E pra mim é de teórica que incomoda ainda. Aí depois, como eu gosto de olhar vídeo e tal, pesquisar, descobri, atrapalha o sono. E pra vocês que não sabem, tá, olhe por mim, tá? Eu tenho alguns déficits em, sabe, de memória. E com isso me veio um tal de estresse. Um de estressadozinho ultimamente. E isso estressa. Tá na hora de nós nos levantarmos como igreja, irmãos. Igreja do Senhor. Tá na hora de nós nos levantarmos como igreja do Senhor. Sabe? Se posicionar como varões de verdade. Varões de Deus. Varões de Deus. Entendeu? Ou começar a ensinar esse povo. Os nossos. Ou seja quem for. Você não pode ser nem da sua família. Vai quem me escuta, irmão. Eu vou falar. Eu ganhei uma nova posição na empresa. Só mais trabalho, né? Porque... Salário que é bom, né? E eu tenho um abençoado na minha cola lá, irmãos. Uma vez eu conversei com o pastor. Lá na Pernambuco, a Índia. Pernambuco não, é... Segipte, né? Isso mesmo? Foi lá. Ô, pastor, eu tô com um cidadão lá, mas ele é chato. Ora por ele, né? E a gente não sabe orar como convém, né? Não é assim que a Bíblia fala? Não é assim? A gente não sabe orar como convém, né? E Deus não me tirou esse cara da minha cola, irmão. Até hoje ele tá comigo. Mas depois eu vim entender que, na verdade, Deus não queria tratar o rapaz. Não era nada com ele. Era comigo. Era com o Zezinho aqui. Porque um dia, sabe? O Zezinho, por falta de sabedoria, pediu paciência a Deus. Porque o Zezinho é impaciente, é estressadinho. Aí Deus colocou quem? Vou falar o nome dele não, viu? Amo sua vida. Beijo no coração, tá? Vai que você me escuta aí, por acaso. Eu aprendi a amar o cara mesmo, de verdade, sabe? Respeito ele. Não deixou de ser aborrecido. Nossa, como é aborrecido. Mas eu entendi que eu melhorei. Irmão, se a sua vida cristã não tá melhorando nem sequer nenhum... nenhum grauzinho, irmãos. Sério? Isso não é contar vantagem aqui, não, irmãos. É sério. A vida cristã, ela tem que andar em progressão, irmãos. A vida cristã é progressiva. Se você não progrediu até agora em nada... Moço do céu, pelo amor de Jesus, vou morar por você aqui. O pastor tá ali. Sério? Muda hábitos, moço. Ah, não consigo. Consegue, eu tomo café sem açúcar hoje. Por isso que eu sou enjoado. Era três colheres de açúcar. Pra um que é nordestino, sabe? Eu acho que não tem nenhum aqui, só minha esposa. Nordestino tem esse negócio de dois dedinhos de café, depois mais dois... Não, é quatro dedão de café, sabe? E vamos pra luta. Esse negócio tá dedinho, dedinho. Três colheres de açúcar. Eu não gosto de café muito doce. Aí um dia, meu filho vai fazer um exame aí, tava pré-diabético. É, o Nandinho. Pré-diabético. Uma luta pra tirar o açúcar, porque tinha que tirar a doçante. Aí como o pai é o cabeça, né? Tem que ter discernimento de Deus, sabedoria, né? Se teme ao Senhor, tem sabedoria. Tô acabando, tá, irmão? Vou acabar já. O que que acontece? Não, peraí, vou fazer o seguinte. Vou começar a cortar o açúcar do meu café também. Vou ver se eu sirvo de exemplo. Sabe? Vou fazer alguma coisa. Foi. Sério? E comecei a fazer. Duas colheres de açúcar no café. Aí passei uma semana. Uma colher e meia. Ó. Uma colher. Aí eu já senti o trem amargar, né? Eu digo à mulher, fala o café mais fraco. Eita, uma Nutella. Aí uma colher de açúcar. Hoje, irmãos, é zero açúcar. E o café parece que nem é amargo. Sabe por quê? Costume. Maus hábitos. Quando você põe bons hábitos por cima dos maus hábitos, ele vai vencer os maus hábitos. Ele vai vencer. E principalmente quando você é crente. Hoje toma café sem açúcar. Ó, irmão, credo. Você trouxe café, mas tem açúcar. Não. É isso aí, irmão. Esse aqui é o bom. Café sem açúcar. Aí a mulher um dia falou, não, eu vou tirar o açúcar do café. A minha mulher já é radical. A minha mulher é família Alexandre. Tirou de uma vez. Nossa. Aí eu colocava canela, colocava manteiga, colocava não sei o quê. Olhei para ela e faltou sabedoria. Para que tirar essa praga do açúcar de uma vez? É, deixe eu. Pois é. Tirar os poucos. Sabe não tirar os poucos, não? Ela é radical. Hoje café sem açúcar. É nóis. Fernando, café sem açúcar. O Fernando já põe uma adoçantezinha, né? É mais de um telazinho um pouquinho. Café sem açúcar, irmãos. Aí faz o teste. Começa a colocar bons hábitos para você ver. Vai lá, moço. Aí você está inflamado, cheio de dor. Nunca tem disposição. Você sabia que o açúcar, eu acho que é 60% de índice inflamatório no seu corpo? Que pode causar. Porque na verdade, na verdade, não é só o açúcar. É porque arroz tem açúcar. Na verdade, carboidrato tem açúcar. Entendeu? Eu sou tolerante à lactose. Lactose é açúcar. Irmãos, eu vivia numa indisposição triste. Eu estou falando sério. Acabei a mensagem, senão vamos ficar aqui até meia-noite. Eu falo demais. E o pastor não vai deixar eu pregar mais. Olha a Michelle já está ali, beirando já. Eu vivia numa indisposição triste, irmão. Sério. Eu pegava férias, passava um mês em Alagoas, só banho de praia. Mentira. Não tem dinheiro para isso, não. Só lá, irmão. Tranquilo. Só comendo, dormindo. Eu chegava para trabalhar, irmão. No primeiro dia de volta que voltava, já voltava cansado. Eu digo, não, esse treino está normal, não. Só fez eu tirar o açúcar da minha dieta. Por incrível que pareça, irmão. Minha mulher tomou remédio, era Flancox. Eu não vou lembrar os nomes, não. Tomou remédio para coluna, porque ela tem duas eras de disco. Você acredita? Depois que ela cortou o açúcar, irmão. Eu acho que não sei qual foi a última vez que eu comprei um remédio para coluna para minha esposa. Não foi milagre, não, irmão. Não foi alguém pondo a mão nela, não, e você sarou. Não, não. Não. É sério, diante de Deus. Depois que ela tirou o açúcar, irmão. Diminuiu nos doces. Não compro doces, faço. Uma vez ou outra. O índice de açúcar no seu corpo, irmão, está te inflamando e você não sabe. Ah, mas é muito bom, docinho. Ah, pois é, moço. O que estão servindo aí lá fora é docinho. E vai entrando na nossa vida devagarinho, como um açúcar. É só uma cuniezinha, irmão. E vai penetrando na nossa vida, sabe? Nosso intelecto, nosso coração. E a gente vai perdendo o prazer por isso aqui. Já não ensina os filhos mais. Já não ora mais, sabe? Aquele tempo que você tinha na sua casa. Pronto, eu tinha esse costume, por exemplo. Nós fazíamos culto no lar. Eu lembro que uma vez aqui, eu morava aqui onde o Jairito mora hoje. Eu disse, olha, um propósito para toda a família. Pode perguntar à minha esposa. Três horas da manhã. O Jairito já era casado e morava em outra casa. Ele saía da casa dele e ia para lá. Três horas da manhã. Um mês nós passamos orando. Eu procurei ensinar meus filhos, irmão. Você acha que não? Não é mérito meu, não, irmão. Eu não tenho mérito nenhum. Mas o Deus que assim age na minha vida, age na sua também. É você que está preguiçoso mesmo. Eu tenho na minha casa, bom, agora está a sua esposa, né? É momentos devocionais. Eu tentei ler um livro uma vez com a família, eu vi que não deu certo não. Porque o Fernando cochilava, o Fernando dormia. Ali encostou, dormia. É, e eu custo dormir. Não, inveja estranha, inveja santa, tá, irmão? Vamos ficar de pé? Aí hoje, irmãos, vi o Jairito pregar aqui, irmão, sobre oração. Fiquei ali com os olhos cheios de lágrimas. Nervoso por ele, porque eu fiquei nervoso em vez de, sabe? Fiquei sabendo que o Fernando veio aqui num sábado, pregou também para os jovens. Isso é o quê, irmãos? Não é porque a Fátima somos bonzinhos, não. É porque nós entendemos o propósito. Nós entendemos que os filhos precisam estar pautados na palavra, irmão. Porque se não estiver, eles fogem, irmão. Eles vão embora. Eles vão embora. O pastor está aqui, não? Então, eu vou orar. Pode encerrar? Pode, né? Amém? Eu demorei um pouquinho, tá? Perdão pela hora. Né? Eu converso demais. Faltou mais, mas está na bênção. Acho que Deus já falou com você, com nós. Deus falou comigo no meu quarto. Foi umas horas bem gastas. Não gasta não, né? Com Deus a gente não gasta tempo. A gente ganha. Põe em prática, irmãos. É sério. Põe em prática. Comece a ensinar a Bíblia para os seus filhos. Ele não se desviará. Tem filhos nossos aí, da nossa igreja, da nossa casa aqui, irmão. De irmão nosso. Usando drogas, irmão. Vamos orar por nós. Um pelo outro. Vamos orar uns pelos outros, irmãos. Isso é sério. Oh, meu Deus. Me ajuda, Senhor, a ver esta casa, esta igreja, ter os melhores filhos. Me ajuda, Deus, a ver esta igreja com as melhores famílias. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero te agradecer por esta noite, Pai. Pela Tua Palavra. Pelos louvores entoados. Por essas meninas que estão sendo ensinadas no caminho do Senhor. Estão cantando demais. Elas estão cantando com a alma. Não é com a boca, simplesmente, Deus. Isso é porque, meu Pai, estão sendo ensinadas. Eu vou. Conservas o Senhor na Tua presença. Oh, aleluia. Que nossas famílias, que os nossos, oh Deus, Deus, venham a Te servir com temor, com reverência. Que os nossos, oh Senhor, venham a Te servir com prazer e alegria. Que nós não venhamos ter famílias modernas, mas sim famílias eternas. Famílias do céu e não da terra. Porque é o Senhor que é o nosso, oh Deus, o nosso logos. É o Senhor que é o nosso prazer. O salmista diz que não tem outro bem. Ele não possui outro bem, senão a Ti somente. e que nós, que nossa família, que os nossos, possamos possuir somente a Ti como nosso maior bem. Em nome de Jesus, que esta igreja, meu Deus, seja revestida do poder do Teu Espírito. Que os nossos filhos, Senhor, não se desviem, como diz a Tua palavra, mas que o Senhor nos ajude como pais a ensinar realmente os filhos no caminho do Senhor. No caminho da dignidade. Estar junto com eles. Andar com eles. Oh, aleluia. Eu tive uma experiência no ano passado. Não me arrependi. Nós temos um sobrinho, sobrinho, que eu vi crescer desde pequeno. Morei com os pais deles um tempo. É um filho pra nós. E quando foi agora, a minha esposa conversa muito com a mãe dele, com os pais, ficou sabendo um tanto de coisa, sabe? Com quem ele estava envolvido, pegando moto, andando, sabe? Querendo aprontar. E a mãe, desesperada, conversou com a minha esposa e falou, leva pro pai dele, porque os pais são separados, infelizmente. E a minha esposa, com o coração gigantão que ela tem, vamos levar pra nós cuidar? E eu disse não. Eu disse não. Me perdoe você, pai, se estiver ouvindo. Mas eu disse não. Só que depois que ela me contou o motivo, o caso, aí eu falei, não, desse jeito, então, vai pesar na minha consciência. Acho que eu fui chamado pra cuidar dos outros mesmo. eu entendi o meu chamado. Acho que é esse. Daqueles que Deus põe na minha vida. Vamos levar, então. Trouxemos. Ficou um ano morando com a gente. Começou a querer mostrar as unhas. Só que eu não sou nenhum bobo, sabe? Graças a Deus, eu gosto de olhar, pesquisar, ler e tal, tentar entender. Não sou expert, não, mas... E vi que, na verdade, as falhas estavam nos pais. Deram muita corda. Deram muito espaço. É por isso que, às vezes, você questiona a Deus porque não tem muito espaço. Você acha... Aí você pega aquele texto que diz assim, ó, sereis livres. Se o filho do homem verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Só que você interpreta mal. Você acha que ser livre é ser bastante espaço. Não, aí eu estou bem à vontade. Posso fazer o que quiser. Não, não. Aí começou a responder a tia dele. A tia dele dizia não. E um não para ele parece que era novo. Aí eu percebi que a mãe... Me desculpe você, mas você... Parece que a mãe nunca disse um não para ele, sabe? Então ela acostumou com... Vai deixando, vai deixando, vai deixando. Tanto que ela chegou até dar um iPhone para ele. Um Apple. Eu não tenho um Apple até hoje, irmão. Eu acho que eu não vou ter. Porque eu não dou conta do preço que ele é. Eu não dou. A não ser que eu seja milionário um dia. Não, menosprezando, tá, irmão? Por favor, tá? Não interprete mal. Eu acho muito dinheiro para um... Algo insignificante. Aí... Virou no Bill. É o filho do Bill, né? Tudo agora é Bill, né? Aí... Começou a mostrar as unhas, sabe? Quero ir embora. Aí eu chego em casa, minha mulher está lá, meia triste. Fulano e tal. Está aí no quarto, aí. E outra coisa que eu percebi também, irmão. Só vivia socado no quarto. Não, aqui não. Na casa do José Marcello. Vai ficar socado dentro do quarto, não. Me perdoe, tá? Me perdoe. Mas se você tem um filho e deixa ele ficar dentro do quarto o dia inteiro, espera muita coisa boa daí, não. Espera, não. Com computador, com telefone. Seu filho fica o dia inteiro no quarto? Não, na casa do José Marcello você não vai fazer isso, não. Você veio para cá sabendo que era assim, assim, assado. Foi as regras e tal. Então, meu amigão, não abro mão. Não, abro mão. Fui conversar com ele. Ah, não, mas porque... Se ela falou isso, boy. Se ela falou isso para você, é porque ela quer o seu bem. O não não quer dizer que isso vai te matar, não. Não quer dizer que... Sabe? Não, não. Você tem que aprender a ouvir, não, moço. Não, mas não sei o quê. Quer achar argumentos. Não. E está aí, um monte de filho que nunca ouviu um não na vida dos pais. Eu falo não, é não severo, irmão, né? Não, faz isso não. Aí faz. Não, não, irmão. É não. Não, não. Quem está me entendendo? Aí, manda para o pai. O pai, com todo o coração, quis receber. Ficou maior feliz. Montou um quarto para o menino. Fez um quarto para o rapaz. Comprou cama, guarda-roupa, tal, sabe? Aí chega lá, o menino, sabe? Não se deu bem com a nora. Com a... Como é que fala? Canteada, né? Canteada, não. Só é... Madrasta. Não se deu bem. Não se dá bem com ninguém. E a mãe defende. Me perdoe, mas vou falar. Se você vai me ouvir, né? E a mãe defende. Porque eu acreditava que o pai ia dar um rumo. E ia se entender muito bem. Porque o pai não é flor que se cheira. Casca grossa. Mas a mãezinha foi lá e passou o bálsamo de novo. Levou para ela lá. Aí eu pergunto. Deus abençoe que eu morro da língua. Mas vai morar com um padrasto. Se não mudar, irmão. Não vai dar certo também, não. Aí está aí. Um rapaz de 14 anos fazendo o que quer. Dominando os pais. Ah, domina não. Fernando com 15 anos vai ver que aprontou uma gracinha. Arrumou uma namorada e foi dar uma volta para ele. Chegou meia-noite em casa. Minha mulher sem dormir. Por que tu não dorme? Ah, Fernando não chegou. Ele saiu, saiu. Beleza. Irmão, mexeu com a minha mulher, mexeu comigo. Vou dormir porque amanhã é de serviço. Cheguei no outro dia tranquilo no quarto. Nunca pus a mão dele, irmão. Mas nesse dia eu falei. Se você quer continuar dando bem comigo. Se você quer continuar que eu não te toque. Não faz isso mais. Curta e grosso. Sentado no chão e eu lá em pé. Não faz isso mais. Porque eu vou te pôr a mão. Está ali, chorando. Não dorme. Porque não ensinou isso. E você desobedeceu. Era para estar em casa a tal hora. Deu meia-noite e você não estava em casa. Ah, irmão, é muito grosso. Bom, você acha grosso. Cuide do seu filho como você acha melhor. Mas isso valeu a pena. Isso serviu para nós. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer. Me dizer ao Senhor. Mais uma vez por essa noite. Abençoe meus irmãos. Abençoe a tua igreja. Nos ensina os teus preceitos a cada dia mais. E que possamos, ó Deus, ser fiel. Ser fiel. Ser fiel. A tua palavra. A ser fiel a nossa igreja. A ser fiel a nossa família. Porque falar de família é falar de igreja. Falar de igreja é falar de família. Então, conserva nossas famílias, Senhor. Conserva, ó Deus. Guarda deste mal. Neste século, ó Deus, pervertido que está aí fora. Dessas ideologias. Dessas ideias loucas. Nossos filhos são do Senhor. Nossos filhos, ó Pai, nasceram para servir ao Senhor. E nós também. Que a graça de Deus, a consolação do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vá em paz. Nossos filhos, ó Pai, nasceram para servir ao Senhor. Nossos filhos, ó Pai, nasceram para servir ao Senhor.